Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Meu nome é Tiemia Machita, eu sou uma caçadora de desperdícios, especialista em motainai e você foi convidado para a websérie Profissões de Futuro. Ela tem o objetivo de apresentar as profissões do futuro e apresentar os profissionais emergentes top. E hoje, neste ambiente futurista, nós vamos conhecer uma profissão nova. Ela é uma reconectora das quatro dimensões humanas. Interessante? Daqui a pouco ela vai entrar e nós vamos conversar com ela. Vamos colocar aqui... Deixa eu só, mudando aqui os... Esse também combina, né? Com o tema de hoje? Bem assim, radiante? Oi, Karen! Tudo bom? Bem-vindos a todos que estão aqui. Gente, a gente já tá na reta final, né? Edição 48, então já tá acabando já. Gente, eu não tô achando o meu filtro. Cadê meu filtro? Ah, calma. Achei meu filtro. Tá bom. Olá, tudo bem? Então... Ai, já tá perdendo até a visualização aqui com as coisas. Silvia Miceli. Olá, Silvia! Bom, Tchemi, você é sempre uma figura. Ó, gente falando que me conheceu em Jundiaí. Coisa boa. É, internet, como diz, a tecnologia permite estarmos em desmaterialização, estarmos em vários lugares. Antes, pra ela, pra Karen me conhecer, eu tinha que sair daqui de São Paulo e ir até Jundiaí. Agora é um clique, eu já tô no seu celular, né, Karen? Olha só, coisa boa. O que faz... A gente já vai começar aqui o quente, o nosso papo. A websérie Profissões de Futuro tem o objetivo de apresentar as profissões do futuro. Profissões que ainda não estão regulamentadas ou que nunca ninguém ouviu falar, mas o objetivo é apresentar um novo cenário do mundo do trabalho, principalmente para os jovens, dos projetos sociais que eu coordeno, jovens do ensino médio, de escolas públicas, que nesse momento começam a vislumbrar sobre profissões e sobre o mundo do trabalho. E eu achei que podia mostrar pra eles mais do que o mesmo, né? E fui vasculhar, investigar quais eram essas profissões e quem eram esses profissionais. E a gente já tá na reta final, né, Silvia? Mas não podia deixar de trazer aqui uma reconectora das quatro dimensões humanas. Agora conta aí pra gente o que é que você faz. Nossa, né? Que missão essa! Tchê, antes de tudo, tá? Obrigada aí pelo convite. Você é uma pessoa fora da curva. Adoro! A gente, olha, se conheceu, né, justamente nesse momento aí onde as pessoas estão repensando, né, Tchê? Então, um desafio grande de entender essa realidade, como é que as coisas vão ficar, como é que é a minha vida até aqui, meu trabalho. E eu sou essa pessoa, justamente, que ajuda as pessoas a caminharem de uma situação pra outra. Pra elas realmente conseguirem se situar e fazer novas escolhas na vida, principalmente no trabalho, que tem realmente a ver com elas. E pra isso, né, pra que elas realmente façam escolhas agora, que sejam mais significativas e que elas tenham mais chance de sucesso, a forma de fazer isso é realmente se ver como uma pessoa inteira. Aí vem o plano de quatro dimensões. Todo mundo ficou perguntando isso, mas que profissão é essa aí? Quatro dimensões, o que que é isso? Ela é médica, ela é o quê? E, sabe, todo mundo perguntando. Falei, calma, gente, tô curiosa, pergunta direto pra ela. A gente vai conversar daqui a pouco. Tá todo mundo querendo saber como é que você chegou nessa profissão. Acho que é importante mostrar pra gente o caminho, né? É uma jornada, é dia de uma vida, né? A gente é realmente fruto de várias coisas que já existem por nós, que eu gosto de falar lá dentro, lá na essência, desde a nossa raiz, e também de todas as experiências que a gente teve ao longo da nossa jornada, né? Então, eu já tenho aí umas décadas boas vividas e muita coisa. E eu digo que foi a junção, a junção das pessoas lá atrás, desde o milagre, que já tinha o caminho de trabalhar com pessoas, com a humanidade. Eu lembro, Tiem, você que gosta de história, né? Que quando eu era menina, quando eu tinha uns 12 anos, eu já contei isso algumas vezes ao vivo, eu tinha 12 anos e o meu pai me perguntou o que que eu achava que eu queria fazer da vida, de trabalho, né? E aí eu respondi pra ele, assim, com a maior naturalidade, que eu queria trabalhar na ONU. Ele ficou olhando pra minha cara, né? Como uma menina com 12 anos e falou, quer trabalhar na ONU. Mas eu tinha, assim, um chamado. E eu tinha essa, sei lá, essa visão de que a ONU era a entidade que cuidava da harmonia, né? De um desenvolvimento que partia da felicidade de cada pessoa e de cada nação. Eu tinha isso comigo. Não sei de onde veio, né? Sei lá. Tenho as minhas crenças sobre isso. Mas ao longo da vida, Tiem, eu também, além desse desejo e dessa visão, tinha uma atração especial por conhecer o humano biológico, né? Como é que a gente é, como é que a gente se desenvolve. E eu sempre lidei, de alguma forma, com isso e com o corpo. Então, eu fui atleta muito cedo na vida, fui bailarina. Eu gostava muito dessa relação do corpo com o bem-estar. Mais do que competir. Competir não era mais a minha pegada. Mas sim, como é que o corpo expressava quem a gente é, as nossas emoções. Acho que por isso que estar no palco, pra mim, era estar no céu. Era onde eu expressava boa parte de quem eu era, eu acho. E aí, ao longo da vida, eu fui, acabei indo estudar comunicação. Então, eu sou formada, em primeiro lugar, em comunicação. Fiz propaganda e marketing. E aí, eu fui juntando essas coisas. Porque desde a faculdade, eu falava, Puxa, o que eu tô fazendo numa escola de comunicação e marketing? Eu sei que eu quero trabalhar com coisas perenes na vida das pessoas. Isso eu sei. Mas vamos lá. Eu sei bem como é que vai ser. E assim que começou. E aí, Tia, eu acabei indo pra empresa. Tive que trabalhar em grandes empresas. Tive algumas experiências fora do Brasil. E aí, eu fui novinha. E aí, eu fui percebendo, sabe, Tia? Que ao longo dessa jornada, né? Fui trabalhando em várias áreas. Comecei com a área de comunicação, marketing. E conseguindo, rapidamente, até outras responsabilidades na minha carreira. Desde o início. Mas eu fui percebendo uma coisa importante, sabe? Que ao longo que o tempo passava, eu ia ganhando mais responsabilidade. Alguma coisa tava acontecendo dentro de mim. E com a minha vida. Algumas coisas começaram a se fragmentar. Sabe? Então, como assim se fragmentar? Como tá melhor isso? Então, eu percebia que ao longo que vinha mais responsabilidade, mais trabalho. Eu me envolvia mais. Eu estudava, estudava. E mais dinheiro também, né? Também, claro. Né? A gente tinha que... Tá crescendo na carreira. E o meu movimento, ele foi meio acelerado mesmo, né? Eu sempre fui uma pessoa bastante comprometida. E muito interessada. Muito apaixonada por fazer uma coisa assim, bem feita. Mas eu procurava sempre esse viés de como é que eu ia fazer o que eu tava fazendo. Pra melhorar pra pessoa. Pra quem eu estava fazendo. Lá na ponta da empresa. Entende? E aí, fui subindo. Aí, fui tendo mais responsabilidade. E percebendo que a minha vida foi ficando toda espremida. Sabe? Eu falava assim, como várias pessoas nas empresas. Eu ouvi falar também. Puxa, a minha agenda não é mais minha. Eu não tenho tempo mais pra... E aí, eu percebi a primeira coisa, né? Que aquelas coisas que eu sempre gostei tanto de fazer. Que foi o esporte, me dedicar a isso, a dança. Coisas de grupo, inclusive. Que eu compromisso com outras pessoas, né? Eu fui começando a ter muita dificuldade de continuar fazendo. E me comprometendo. E eram coisas que me davam, Tiemia. Assim, uma energia. Sabe? Que liberavam minha criatividade. Me davam bastante motivação. E isso ajudava muito no meu trabalho. Né? E aí, ao longo do tempo, eu fui percebendo isso. E isso foi ficando cada vez mais difícil. Eu tinha que acordar cada vez mais cedo. Já tava acordando cinco horas da manhã pra conseguir fazer uma horinha de uma ginástica. Alguma coisa, assim. A minha conexão, minhas orações. Pra daí sair correndo pro escritório. Aí sair às vezes dez da noite do escritório. Às vezes eu tinha pós-graduação. Bom, o dia era enfim. E eu tive que começar a cortar essas coisas. E aí eu observava, Tia, que do meu lado, as pessoas na empresa estavam assim também. De alguma forma. Tinha muita área. Tinha muita... E começava a... Eu via, sabe? As pessoas adoecendo. Cansaço. Então, tinha esse lado. E eu acabava, de certa maneira, naturalmente, influenciando as pessoas. A comer bem. A fazer práticas de atividade. A trazer outras coisas pra vida dela. A partir do cuidado de elas mesmas. Então, essa foi uma questão, assim, bem marcante nessa história. Então, o corpo, né? Essa primeira questão aí. Esse primeiro ponto. E a nossa inteligência física. Mas também aí, logo depois, eu acabei chegando numa área, Tia, que eu percebia que tinha muito a ver comigo na empresa. Eu passei por vários cargos, né? Várias áreas diferentes. E aí eu vi passando, assim, lá longe, do outro lado da rua, sabe? A sustentabilidade. Esse treco tava começando no Brasil. Não tinha nada, quase, ainda, nas empresas, muito menos. E aí, quando eu vi aquilo, assim, passando, eu falei, nossa, isso. Isso tem a ver comigo. Isso tem a ver com a minha alma. E aí eu falei, eu quero fazer isso. Eu vou trazer isso pra essa empresa. E eu tava numa empresa bem grande, sabe? Multinacional, que não tinha nada de... O que te encantou na sustentabilidade, Silvia? Bom, eu lembrei da menininha lá dos 12 anos falando da ONU. Né? Ah! Entendeu? E aí eu pensei assim, falei, nossa, eu não tô na ONU, mas eu tô numa empresa que é multinacional. Tinha um milhão de mulheres, tinha um milhão de revendedoras conectadas. Mulheres maravilhosas, brasileiras, desse país incrível. Né? E tinha, enfim, todas as pessoas que trabalhavam ali. Era uma empresa bem grande, eu trabalhava na ONU na época. E aí eu falei, nossa, que legal, né? Então, eu acho que eu posso fazer uma diferença pegada na empresa, quem sabe? Aí voltou aquele brilho, né? Aquela paixão. Falei, nossa, que legal. E aí eu topei, eu puxei esse desafio pra mim. Eu pedi, realmente, pra levar. E aí acabou acontecendo, né? Eu devagar fui fazendo isso e eu, na época, eu era coordenadora. Eu tava dentro de uma diretoria de comunicação. E você imagina o tamanho do desafio, Tchê? Sim. Uma coisa que as pessoas ainda, hoje, não sabem o que é sustentabilidade. Eles têm a visão de que eu falo de motainai. E muitas vezes eu sou levada pelo comitê de sustentabilidade dentro das empresas. E aí, o que a gente vê lá é que pra eles sustentabilidade é reciclar lixo. É isso a sustentabilidade. Eles falam, nossa, mas a gente já está trabalhando sustentabilidade aqui na empresa. Aí eu falei, que bom. Eles falam assim, a gente já separa o lixo. Aí eu olho e falo assim... Ai, meu Deus. Perdoe. Não, eu falo assim, muito bom. E que mais? E a gente usa papel reciclável. Nós somos sustentáveis. Aí eu falo... Então, é assim... A gente tem bastante trabalho ainda quando não há um entendimento, né? Eu falo que a primeira parte pra sustentabilidade é parar de desperdiçar. Eu falo assim, olha, o primeiro passo pra sustentabilidade é eliminar desperdício, né? Enquanto vocês estiverem desperdiçando recursos, todos eles, todos, tangíveis e intangíveis, a gente não vai ser sustentável, né? Mas tem um bom caminho, né? A gente nem se conhecia nessa época e já estava super conectado. Já falava a mesma coisa, né? Eu acreditava a mesma coisa que você. Incrível, né? E aí a gente vai se encontrando na vida, porque ele sabe o que faz, né? E aí, então... E aí eu percebi isso. Eu falava, nossa, vamos fazer, né? E isso despertou em mim essa paixão, essa coisa profunda, sabe? Do engajamento que vem, assim, da minha raiz. Eu chamo disso, né? Daquela alma, daquela essência. Depois eu conto aí a minha metáfora pra explicar melhor. Mas aí eu comecei esse movimento, né? E o que eu percebi de cara, Ti? Nenhuma mudança aconteceria no jeito da empresa ser e fazer as coisas. Porque, obviamente, não era do lixo só que a gente estava falando. Mas mexer em produto, mexer nos seus processos. E, principalmente, algo que eles... Aí era mais difícil falar ainda. Na qualidade das relações das pessoas e das pessoas entre elas. chefes, líderes, equipes, pares, agentes, compradores com fornecedores. Toda aquela história, como é que funciona a compra. Vendedores com o mercado, com o cliente, né? As relações. Sustentabilidade tem a ver com a qualidade das novas pessoas. Com a gente, com a gente mesmo. Com as outras pessoas nos seus papéis. E com o meio. É muito mais amplo do que material e lixo, certo? E aí eu falava, nossa, agora eu vou mexer em vespeiro aqui. Mas eu percebi que nada, nenhuma mudança positiva, né? Transformar um mindset, transformar um jeito de pensar e fazer as coisas numa empresa tão grande. Nada disso iria acontecer. E eu, primeiro, não sensibilizasse a alta liderança pra isso. Por que que isso é importante? Por que que isso é importante no negócio? Que não é aquele papo bem, entre aspas, só abaraçar árvores e vó lá. Não é isso. É muito mais do que isso, né? E quando a gente descobre que a gente é mais inteiro nas nossas dimensões, tanto como indivíduos, como organizações, a gente descobre que a gente tem um poder e aí a gente não desperdiça nada, sabe? começa realmente a aproveitar muito melhor tudo que a gente tem, que a gente sabe, o que a gente pode fazer e aí a gente extrapola isso pro coletivo. Isso é a sociedade, sempre foi isso na minha visão, né? E aí eu comecei, então, esse trabalho de falar, puxa vida, eu preciso construir essa visão, esse novo jeito de pensar e tal, mas eu não sabia disso naquela época. Gente, tô falando mais de 15 anos atrás, tá? Não tinha esse papo, não existia o que eu faço hoje, nada. E foi isso, né? Comecei realmente a perceber que maior parte do que eu fazia era esse papo, era esse trabalho de sensibilização com a alta liderança, tentando achar os caminhos pra mostrar. Se a gente mostrar isso pro mundo, se a gente realmente for preocupado com isso, né? Dentro da nossa essência como empresa, porque tem elementos disso aqui, e a gente levar pro mundo na forma que a gente faz, das nossas atitudes, dos nossos produtos, dos nossos serviços, nossa, a gente não precisa fazer força pra fazer marketing, nem nada disso. As pessoas vão querer, elas vão se identificar, eu tenho certeza. E aí eu vinha com essa ideia, mas é uma construção de mesmo, longo prazo, você concorda? Né? Mas aquela história, naquela época, a empresa não sabia muitas coisas, nenhuma empresa quase entendia, poucas, né? E aí eu tava naquela, falando, puxa, mas eu vejo isso tão... Eles não me enxergam, né? E ao mesmo tempo, como eu te falei, voltando pras pessoas, eu via as pessoas caindo, emocionadas, cansadas, muita gente sofrendo assédio moral, nas outras empresas que eu ia, que eu frequentei, enfim, foram os todos que eu participava. Muita atenção nas relações humanas, as pessoas com elas mesmas, né? Vítimas, muitas vezes, ou sentindo comportamentos meio agressivos, meio, né? Tinha agenda escondida, não tinha muita confiança, não tem colaboração, sabe? Tem aquele medo um do outro, aquela história. Eu falava, gente, nada disso tem nada a ver com a responsabilidade. A gente não tem que mexer nas pecinhas desse jogo, a gente tem que mexer no tabuleiro inteiro. E aí, assim, né, Ti, foi isso. Então, eu percebi que as pessoas, além, então, dessa questão do corpo, da energia, dessa coisa, que isso não existia dentro da sociedade, o problema era um gasto, as empresas gastam com a doença, mas elas não tratam isso como uma estratégia, né? Pra ter pessoas bem ali, de energia boa pra poder ativar. É, eu acho assim, eles falam às vezes assim, Chemi, administrar uma empresa não é fácil. Eu tenho que escolher os benefícios, eu preciso ver o melhor plano de saúde, eu preciso ver com jurídico, não sei o quê. Eu falo assim, não é melhor a gente descobrir porque as pessoas estão doentes do que ficar gastando tempo e energia identificar qual é o melhor remédio, é o melhor plano de saúde? E, então assim, um gasto de energia, tempo e dinheiro na consequência e a gente, e nós, né, a gente já enxerga que o negócio era ver a causa. Tá doente? Por que que tá doente? Tá faltando? Por que que tá faltando? Não, não tá chegando atrasado, não tá cumprindo as regras, não segue a hierarquia ou os procedimentos. E aí, ao invés de resolver por que não e fazer a pergunta, não, vamos criar um sistema ou vamos contratar um monitoramento eletrônico, câmeras pra poder monitorar as pessoas pra que elas façam da forma como deveria ser feito o que foi contratado. Exatamente. Eu não acho isso desperdício, você não achava isso desperdício? Você falava, gente, por que que a gente não pergunta pra pessoa? Aí eu... Estava abismada com isso, Tia. Você sentia isso também, né? É, o desperdício, eu falava, gente, é outra base de relação, mas pra gente começar com essa base, a gente vai ter que trabalhar uma outra dimensão, que é... Ah, agora que você tá chegando na parte importante, porque, ó, pra vocês que estão acompanhando aqui o papo, até agora, ela também, Silvia, também é uma grande estrategista. O que é um estrategista? É alguém que consegue identificar um padrão. então, a gente, não é que a gente entra no jogo e simplesmente joga no piloto automático, a gente entra no jogo pra perceber como é o padrão do jogo, porque aí sim a gente não vai simplesmente movimentar as peças, a gente quer mudar o padrão do jogo, mas pra conseguir, precisa entrar no jogo. Então, por exemplo, quando ela falou, se eu entrei no mundo corporativo e fui trabalhar lá, por quê? Porque ela precisava identificar qual era o padrão e ela já identificou que dentro daquilo ela queria sustentabilidade, mas pra colocar sustentabilidade dentro do padrão, das regras daquele jogo, não tava funcionando. Agora vai entrar a parte estratégica de Silvia, aí você foi pensar no quê? Pra você não se desperdiçar também, né Silvia? Claro, porque nesse processo, Tia, eu me vi me desperdiçar muito, tava me desgatando tanto pra tentar provar, mostrar e tudo aquilo, né? E eu via que as pessoas estavam iguais dentro daquilo que elas faziam também, se desperdiçando demais. Então eu falava pra RH, que foi um dos meus primeiros grandes alheios, fazer a relação com a vice-presidência de RH, aí eu pegava alguns projetos com eles, na época eram projetos dentro de contratação de pessoas com deficiência. Aí eu falei, não, a gente precisa de um projeto de valorização de diversidade, não tem nada a ver com obrigatoriedade da lei, vamos mudar essa visão. Então eu ia... Eu ia com ele sensibilizando, mas não era só uma conversa aqui do cognitivo, entendeu? Porque as pessoas tinham que entender emoção. Aí ela falou, mas puxa, eu acho a ideia boa. Eu falei, é, sabe por quê? Porque não adianta eu ensinar pra alguém aceitação do próximo, empatia, não adianta. De fora pra dentro não rola, né? Rola o da alma. Ela pode saber com a cabeça dela, mas ela não se pôs de fato num lugar, ela não consegue, não é nem porque ela não quer, muitas vezes. Ela simplesmente não viveu aquilo ou ninguém próximo dela, entende? Então a gente tinha que trazer uma experiência e fazer com que as pessoas começassem a aprender sobre as suas próprias emoções. O corpo vinha na história, obviamente o cognitivo, o mental, o normal, a inteligência que a gente tem de raciocínio, construção de ideias e ao mesmo tempo também o emocional. A nossa inteligência emocional, nossa dimensão aqui do emocional. E aí a coisa começou a funcionar, você entendeu? As coisas começaram a caminhar, as pessoas começaram a ver que era outra coisa e sentir diferente. A gente não precisava mais falar pras pessoas porque veio lá de cima do comando. Não, é porque a história do engajamento, eu me envolvo no que eu sinto que faz sentido, não só pra mim, em primeiro lugar, pra mim, mas pra aquilo que eu quero realizar no mundo também. Puxa, eu me orgulho de trabalhar numa empresa assim. Hum, que legal. Né? E aí as coisas começaram a acontecer, as pessoas começaram a conectar essas coisas e, puxa vida, aí ficou mais fácil a gente começar a falar de vamos olhar com outro olhar também pra nossa saúde, pra gente não despreparar a nossa vida, a nossa vitalidade. Como é que a gente faz isso? Fazendo, por exemplo, uma reunião bem feita. Tem boa relação com a nossa liderança, onde a gente não se gasta, não perde tempo, não faz reunião o dia inteiro que não leva a nada. Ai, ó, maior desperdício dentro das organizações são reuniões. Aí tu falou, gente, eu não tenho tempo pra nada. Aí eu falei, deixa eu olhar a sua agenda, só tinha reunião. Aí você olha, 80% daquelas reuniões dava pra resolver por um e-mail. Exatamente. 80%. Aí é um desperdício e a pessoa fica achando que, ah, eu sou muito ocupada, então eu sou importante. Eu sei, tem minhas dúvidas aí. Então assim, esse foi todo um cenário, né? E o que que acontecia? Quando eu via que algumas pessoas se identificavam com a mesma causa que eu, essa essência delas vinha à tona. Aí? Aí vinha uma motivação, porque eu não tinha equipe formal na época, eu tava abrindo uma área, eu era tudo na equipe, né? E a minha equipe era em casa inteira. Então eu via que aquelas pessoas que eram focadas, porque alguma coisa dentro delas parecia com o que tinha vindo de mim, que falava, nossa, eu quero, né? Elas vinham. Elas queriam fazer parte, elas queriam ajudar, era fácil trabalhar com elas. E aí foi muito legal, porque eu tive parceiro que era vice-presidente, diretor, que era o pessoal da fábrica, que não importa, não importa quem, que nível, que nada, cada um na sua esfera ia levando essa sementinha pro seu meio, pro seu lugar. Isso foi acontecendo naturalmente. E foi lindo, mas por quê? porque ele começou a quarta e o mais importante, talvez, ou a mais básica das dimensões de ele. Eu falo em essência, né? Eu tô chamando essa da dimensão espiritual. Então, Lu, eu quero que você recapitule as quatro dimensões aqui pra gente. Então, a gente tem corpo e inteligência física, fisiológica, mente, inteligência cognitiva, nosso coração, nossa emoção, nossa emoção, emocional, e a nossa alma, a nossa essência ali, tudo que tá lá, realmente, dentro da gente, que dá sentido e significado, que é a nossa espiritual. Ela vai além da gente, ela transborda, é algo que eu, incrível, importante, mas ela, de alguma forma, transcende o eu. Ela se espalha. E aquilo contagia de uma forma e tem o poder de direcionar a nossa ação, de fazer, eu quero, eu tenho agora esse combustível pra tomar as atitudes e direcionar a minha vida. Entendeu? Quando a gente consegue essas coisas num jeito bem estratégico, porque é diferente pra cada pessoa, a gente encontra essa, esse lugar esse eixo e essa motivação de cada você não tem ideia do poder que é transformador. E aí, acontece como eu fiz, porque eu acabei, enfim, eu passei duas empresas fazendo isso, de muito desgaste também. E aí, eu falei, não, eu quero mudar a forma de fazer. E eu peguei, tinha, com dor, foi um movimento que foi bem, eu não posso mentir pra vocês, eu tive dor o tempo todo, mas eu fui em frente, por quê? Porque eu falei que eu ia mudar a minha vida toda a partir dali, que eu não ia desperdiçar mais nem um minuto. Mas o que que me guiava e me dava força, apesar de tanta incerteza, eu não tinha ideia de como ia ser a minha atuação, mas eu tinha um drive interno tão forte que me impulsionava, que era essa essência do trabalho lá com a humanidade, de fazer as pessoas serem mais inteiras, porque elas iam ser mais felizes e fazer o entorno delas melhores. Aquilo que elas queriam e aquilo que eu achava e elas também que era a melhor contribuição pro mundo. Percebe? E aí, eu acabei me tornando ao longo, aí foi uma jornada e eu já tô nessa vida há 10 anos, né? Eu fui estudar, eu fui mergulhar pra ser uma experte na parte física, fisiológica, porque eu já vim estudando bastante do desenvolvimento humano. Você fez educação física, né? Fazer educação física, menina. Aí as pessoas olhavam e falavam, mas o que tem a ver ser executiva, sustentabilidade, o que tem a ver com o físico? Eu falei, tem tudo a ver, querida. Tudo. Com otimização, transformação de mindset, potencialização humana pra transformações reais e verdadeiras na vida das pessoas. Ah, mas aí ficavam olhando, né? Ela já é meio doida mesmo, tudo bem, né? Vamos ver o que vai dar. E aí realmente foi isso, porque eu falei, olha, aqui é um tema que eu não posso mexer sem ter proficiência. Eu tenho que ter essa responsabilidade. Como eu já gostava muito de corpo, de medicina, de saúde, de alimentação, eu já sabia muita coisa. Mas eu não era formal. Daí eu falei, não, eu não era formal. então eu estava como uma gerente de sustentabilidade e comunicação de outra empresa e ao mesmo tempo eu fui fazer uma faculdade de educação física, menina. E aí assim começou. Dali a pouco eu saí da empresa e eu olhava e falava, olha, isso aqui vai trazer o corpo pra essa conversa de desenvolvimento humano, mas com essa visão da sustentabilidade. Essa era a minha informação. Eu não tinha mais informação nenhuma. Nem era milionária cheia de dinheiro que podia ficar vários anos sabáticos fazendo faculdade, não. Eu tinha que trabalhar. E assim foi, Tiene. Isso me deu a coragem pra ir em frente, sabe, esse chamado pra falar, agora eu vou fazer o que eu vim pra fazer no mundo. E isso é a nossa inteligência espiritual. Eu achei incrível e por isso que eu te convidei pra fazer parte da websérie, porque a gente precisa apresentar novas possibilidades de atuação. E às vezes eu tenho jovens ou pessoas que amam esportes e falam, ah, eu queria mesmo ser professor de educação física ou trabalhar o corpo. Ah, mas ganha tão pouco, né? Trabalhar academia, não sei o quê, não sei o quê. Então ele fica com uma visão tão limitada e de repente quando você fala que, olha, eu fui estudar educação física pra entender o corpo, porque eu entendo que o corpo, mente, emoção e espírito são as quatro dimensões humanas e elas precisam estar interligadas. Isso dá o quê? Infinitas possibilidades pra esse jovem que adora trabalhar com o corpo e que não precisa simplesmente ser um professor de educação física, ponto. Né? E outra coisa... Hã? No padrão antigo. Isso, no padrão antigo. Né? Porque hoje a gente pode expandir muito mais a atuação e eu acho que um diferencial que você tem dos outros profissionais que também trabalham mudança de mindset é que você tem essa proficiência pra trabalhar o corpo. Né? Por quê? Porque o corpo ele traz muitas informações e as pessoas que são muito mentais... Então a gente fala, né? As pessoas que a gente conhece dentro da empresa elas estão hoje dentro das grandes empresas e são bem avaliadas ou bem conceituadas dentro de uma grande empresa porque com certeza elas têm essa parte bem desenvolvida, a parte mental, estratégica, é verdade ou não é? Com certeza. Mas pra mudança de mindset a gente não pode chegar com a mesma... o mesmo tipo de estímulo. E aí quando a gente chega com o estímulo do corpo é diferente. A informação entra mais rápido, ela vai ser assimilada mais rápido e como diz, o efeito, né? O impacto daquela informação, daquele conhecimento vindo através do corpo ela é mais eficiente. Muito mais eficiente do que entrar por aqui porque as pessoas que já são muito mentais elas já têm auto-sabotagem, já têm uma série de barreiras, então é muito complicado. Agora, a linguagem do corpo, não. A linguagem do corpo não tem como mentir, não tem como disfarçar, é muito complicado, né? E aí você traz isso, eu acho que é um grande diferencial pra poder unir as quatro pontas, né? Das quatro dimensões. Exatamente isso, Ti. E assim, aquela história que eu falei do... Eu preciso... Eu posso... Ó, gente, fala se não é verdade vocês que estão aqui com a gente. Eu posso aqui vir aqui dar uma aula, por exemplo, sobre o que é se apaixonar. Nossa, eu vou falar dos hormônios, vou falar disso, daquilo, o que que acontece... Vou contar tudo, tá? Beleza? Aí eu vou perguntar assim pra vocês, pra cada um de vocês, levanta a mão o que vocês acham aí. Gente, agora vocês sabem muito verdadeiramente que eu sou apaixonada? Só porque eu falei... Difícil saber, né? Porque eu preciso viver o negócio. Eu realmente preciso ter sentido alguma coisa, pelo menos perto disso. Certo? Então aí vem a história, porque tudo isso é uma coisa só, não dá pra gente separar, né? E às vezes eu falo, puxa, vamos colocar esse corpo no eixo porque essa vida no eixo. Então quando a gente trabalha consciência corporal, a gente tá trabalhando consciência mental. A gente tá trabalhando consciência emocional e a nossa essência espiritual. Nos níveis, nas linguagens diferentes, eu vou trabalhando da mesma forma. Eu vou costurando isso com elas, né? Então a autoconsciência, pra daí eu mergulhar em mim e começar a me apropriar. Puxa, eu sou quem mesmo? Peraí, eu sou essa árvore aqui ou aquela que eu aprendi que deveria ser, sabe? Eu falo em metáfora, pessoal. Então assim, eu gosto muito dessa coisa da árvore. Eu vivo aqui pensando que eu tenho que dar esses frutos aqui, tá? Ah, olha. Manga. Então, não é educação física que não dá dinheiro, tá gente? É manga. E você acha que eu não escutei isso, né? Tchê, lá como eu era novinho. Né? Vamos lá. E tudo bem. Mas aí eu cresci falando, não, aquilo eu não posso. Então é manga que eu tenho que ser. Eu tenho que ser manga, gente. Porque manga, valorizado, porque gostei, bacana, os outros gostam, porque dá dinheiro. Beleza, entendeu? Mas o que a gente diz? Quando a gente mergulha e eu convido cada um pra fazer esse mergulho maravilhoso, é, putz, grilo, a minha raiz lá embaixo, ela até é de fruta, mas não é manga, gente. É jabuticão, bom. E agora? Muita é estranho, sabe? Tchê, a pessoa não sabe. Ela perde o chão. Cresce um pouco de insegurança. Aí nessa hora é legal porque a gente tá junto com ela, diferente do que aconteceu comigo, porque eu fiz isso sozinha, né? Hoje eu ajudo as pessoas, né? E fala, não é bem assim, vai lá se conectar e ter esse treco de jabuticaba aí. O que você achou? Aí a pessoa vai lá e ela fala, nossa, mas não é bonitinho esse negócio de jabuticaba, gente? Olha, é doce. Aí ela fala, pô, tô gostando. Aí ela fala, não é que lá fora as pessoas se utilizam porque é raro. Gente, ó que bacana, tal. Gente, uma caipirinha, jabuticaba, tudo de bom. Aí, além, consciência, agora ela começou a se sentir jabuticaba, se apropriar. Aí sim, não adianta vir então, gente, você que tá se recolocando, por exemplo, tô mudando. Vamos falar do seu currículo. É igual falar, vamos falar da sua manga. Só que a questão não é a sua manga, é a sua raiz. Porque às vezes não é manga e a gente tá perdendo o seu tempo, desperdiçando o seu dinheiro, sua energia, correndo triste atrás de querer ser manga. A pessoa não tá feliz. Ah, eu tenho que virar empreendedora agora? Eu tenho que voltar pro mercado formal, senão eu não tenho mais chance na vida nesse mundo, nesse mercado? Eu passei dos 40, ninguém mais vai me contratar? Gente, total, escuto isso todo dia, de homens e mulheres, não importa. Não tem certo pra mim, essa é a emoção que vem. Então, as pessoas vêm ansiosas, tristes, preocupadas. E aí, você vai pegar uma pessoa que a cabeça tá assim e vai querer pegar a cabeça dela e falar, não fica preocupada? Não é assim, você vai pro corpo, aí você vai pro corpo. Mergulhar, a gente tem que buscar outros elementos, ela vai indo, ela vai se libertando dessas ideias, à medida que, naturalmente, ela se apropria dela mesma. Então, eu não uso essas coisas do tipo assim, olha, eu sou contra a auto-sabotagem. Gente, às vezes eu sou a favor de auto-sabotagem. Sabe por quê? Porque às vezes a auto-sabotagem é um mecanismo interno da sua intuição, da sua essência que você não tá ouvindo, que está dizendo pra você, vai pra esquerda e você tá insistindo e pra direita, pra frente. Fala um pouquinho sobre isso. Quando a gente consegue conectar as quatro dimensões, o caminho não fica mais suave, ou seja, orgânico, natural, assim como uma plantinha, se tiver na terra, se receber adubo, se tomar sol, ela vai naturalmente? Isso é o estado de flow, que a gente chama, né? De fluxo. Então, é assim, vamos voltar pra metáfora que fica mais fácil. Imagina que você tá lá na sua árvore e que agora você tá percebendo que entra ali a sua raiz e aqui em cima as suas frutas, a gente, na verdade, pegou o seu tronco e começou a espremer assim, separar, sabe? Espremer, espremer, espremer. O que começou a acontecer com essa árvore? Será que a raiz consegue continuar o trabalho dela de jorrar lá pra cima o alimento? Dar sustentação? Aí as pessoas falam, não, senhor, ela vai morrer. Falei, é, só que ela morre de uma vez? Não, ela vai o quê? Vai murchando. Perde a vida, as pessoas vão perdendo vida, perdendo motivação, perdendo razão, perdendo energia. Perdendo os cabelos, né? Os cabelos vão cair no tudo. Eu vou perdendo a vida. Isso começa nas outras áreas da vida dela, nos alimentos, ela com o corpo dela, começa a engordar, começa a não sei o quê, começa a ficar... A coisa começa o quê? A árvore tá perdendo vida mesmo. Tem razão. Aí, quando a gente abre isso e faz essa reconexão de raiz com a parte de cima aí, a gente faz uma coisa que a gente só libera. E quando a gente libera, eu adoro essa metáfora por causa disso, na natureza, tudo é perfeito? Será que a raiz da árvore precisa de um grande esforço monumental pra fazer o que ela veio fazer na vida? Pra jogar alimento lá pra cima e sustentar essa estrutura? Flui. Percebe? E se eu tô nesse momento, nesse estado de conexão, eu consigo ativar o melhor de mim? Naturalmente, a minha escolha nela flui melhor. Eu vou conseguir um trabalho que eu vá crescer melhor, que eu vá ter mais chances, porque eu vou estar usando os meus trabalhos reais que estão alinhados com a minha essência. A gente tem essa marinha de talentos aí de ferramentas que elas são totalmente coerentes com a nossa raiz e as pessoas não sabem, elas não conseguem. Ó, já fica uma dica importante do que a gente tá falando aqui pra todo mundo que tá ouvindo a gente agora e os que vão nos ouvir depois no YouTube, porque isso aqui vai pro YouTube também eternizado. quando eu era jovem, eu observava assim, ao redor, na família, os amigos, no bairro, que eu tinha pessoas que levavam uma vida muito sofrida, muito dura, que alavam, que lutavam todo dia, que era aquele sacrifício, que era aquele dinheiro curto, que era um sofrimento, que não sei o que, não é? E eu tinha outras pessoas que moravam no mesmo lugar, que estudavam na mesma escola e que tinham uma vida fluida. Fluida no sentido de não tinha dificuldade, as coisas simplesmente aconteciam. Tava ali, aí dali surgiu uma oportunidade, dali vinha um convite, dali vinha não sei o que, e a coisa ia fluindo. E aí eu, olhando de fora, eu falei assim, engraçado, se eu puder escolher, eu quero escolher ser como aquela pessoa ali, ter uma vida fluida. e aí eu vou investigar o que aquela pessoa tem. Ao longo da história, eu investigando muitas pessoas, eu descobri justamente isso. As pessoas que são conectadas com as quatro dimensões dela, ou seja, também uma coisa chamada coerência, coerência, tem uma coerência, elas têm uma vida fluida. Crescem, envelhecem, é uma coisa fluida e a pessoa está sempre bem. E quando não, ela está com uma coisa muito sofrida e eu percebo altos e baixos. Altos e baixos. Tem hora que está sim, tem hora que está sim, tem hora que está sim, tem hora que está sim. E o outro, não, o outro mantém um crescente, né, dentro do... E assim, é uma constância, não tem uma coisa meteórica, mas tem uma coisa que está ali, constante, coerente. E eu observando, e talvez vocês que estejam aqui me ouvindo agora também já observaram. Então, se observou, é sinal que é possível. E uma dica que a gente tem aqui para falar é, essa história aí de estar conectado nas quatro dimensões é uma das... Pode ser um caminho, a gente só está falando, ninguém está... Mas é um... O que a gente percebe é isso, dos meus pares, eu percebo isso também. E para quem ainda não entendeu direito, vale a metáfora, que eu também vou ajudar aqui com a metáfora. Ô Silvia, tem um momento que você fala que você estava trabalhando na empresa, se ganhava o dinheiro, se era reconhecida, mas que aquilo te desgastava e que quando você ia para a dança ou você ia para as atividades que você te dava um prazer, né, que é a atividade física, o esporte ou a dança, ali você se alimentava. Então, vou me fazer a metáfora do celular. O celular trabalha o dia inteiro, mas aí quando acaba a bateria, você tem que fazer o quê? Carregar. Então, você tinha lá a sua bateria que você carregava ela, né, à medida que o trabalho foi pedindo mais, pedindo mais e comendo o seu tempo, você já não tinha mais tempo de carregar a sua bateria. E aí vai se desgastando, vai adoecendo, vai se perdendo. Por quê? Porque você não tem mais tempo de carregar a bateria até o momento que você fala, pera lá, eu preciso, como é que eu vou equilibrar? Porque você que gosta de sustentabilidade, essa vida é uma vida insustentável. Então, precisa voltar para a sustentabilidade. E aí você encontra que, olha, para ter a sustentabilidade, eu quero trabalhar num lugar em coisas que já me alimentam. Eu trabalho e me alimento simultaneamente. Porque aí não precisa ficar fazendo, descarregando aqui para carregar ali, descarregar ali para carregar ali. E hoje, como é o seu trabalho? Tem essa noção de retroalimentação? Conta para a gente. O tempo todo, né? Porque é bem claro que não é porque a gente tem essa consciência, a gente trabalha nisso que a gente está o tempo inteiro bem, gente. A gente não é coisa nem máquina. Então, primeira coisa, a gente não tem a obrigação do tempo inteiro. A gente não é perfeito e não existe. Aqui no plano terrestre, aqui na perfeição, só no outro plano. Então, não temos que estar sorrindo, cheirosos, maravilhosos. Temos problemas, todos temos. Primeira coisa, o que muda é como a gente faz com isso, porque a gente pode aprender e não é quando eu preciso atirar a posição que aí eu vou poder ajudar alguém, percebe? Porque senão a gente não consegue, a gente se sente insuficiente. A gente não é suficiente, a gente já é perfeito na nossa imperfeição, a gente só precisa reconectar, então isso eu queria deixar muito claro porque é um ser da compaixão que se a gente não tiver a gente mesmo, a gente não vai ter pelo mundo e nada que está acontecendo com a pandemia vai ter valido a pena porque a gente vai continuar sem ter um próximo. Isso muda tudo, porque muda a atitude com a gente e com os outros. Feito isso, eu não desgasto, não perco mais da minha bateria lá do lado. com as relações, porque é assim. Viram isso, as pessoas chegam de volta do trabalho, vários clientes meus chegam para mim à noite, que eu atendo lá hoje também, quando eles saem do trabalho, eu estou me sentindo como se tudo o meu foi sugado. Eles falam assim para mim, eu falava assim, eu me sentia assim, uma uva passa, sabe assim? Por quê? Porque o lugar em que eu estava trabalhando, ele não somou, ele tirou de mim. Essa era a sensação. Mas lógico, eu permitia isso, porque também não tinha consciência. Então assim, não é culpa de ninguém, não é o vitimismo e o herói e o vilão, não. Não é assim que funciona. Todo mundo de algum jeito está consciente ou inconsciente da vida. Mas acontece com os casais. Acontece na gente com as empresas. A gente, além do natural desgaste que tem mesmo do corpo, então eu adoraria estar gastando essa energia para construir um mundo melhor lá na sustentabilidade. Só que não. De repente, 80% do meu tempo, da minha energia, eu estava desprezando com me defender de gente que achava que eu estava ali para fazer uma coisa para eu subir. Ou gente que achava que era agenda escondida, que eu queria pegar o lugar do outro. Gente, eu escutava essas coisas e falava ou então que era muito tempo para eu ficar fazendo dado, planilha, não sei o que, controle e não fazer as coisas lá fora. E aí eu falava, não, isso está me sugando. Porque tomada ao nível natural de perda de energia, porque o cérebro da gente realmente é um órgão que demanda muita energia diariamente, a gente ainda tinha que tirar uma energia que a gente nem tinha por conta dessas coisas. Isso é o total desperdício. Aí você entra no que a gente chama no treinamento físico de overtraining. É igualzinho num atleta, por exemplo, pro dialite que treina muito. Uma pessoa que começa a treinar o corpo passa do limite, ele passa do equilíbrio. Aí ele começa o quê? A ter má performance. Ele treina, 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 e a pessoa cai. É igual o atleta do mundo corporativo ou o atleta do mundo do trabalho. Silvia, aí o que que acontece? Essa exaustão cai a performance. O que que acontece com essa pessoa no mundo corporativo? Conta. Ó. Ó. Por quê? Porque peça com defeito, né? Uva amassada sem sumo não serve mais. Porque no mundo antigo, lá no interior, né, Tiene, a gente tem o paradigma industrial. A gente era coisa, era peça de máquina. Mas a gente não é peça de máquina. A gente tem emoção, corpo, mente e espírito. Máquina não tem isso. Por isso que eu comentei, eu fiquei fazendo os teasers aí, né? Os lives. É, você ficou fazendo stories. As nossas profissões do futuro não são só as que têm a ver com tecnologia. Tecnologia. Porque ninguém, até aqui, quem consegue coordenar e quem consegue usar corpo, mente, emoção e espírito, são quatro coisas, quatro inteligências pra construir o que quer que seja, pra fazer, contribuir, colaborar. Imagina, são sete bilhões desses conjuntinhos por aí, né? Olha quanto a gente tem. Isso é abundância, não é escassez. Né? Essa é uma lente de abundância. Mas se a gente não conseguir quebrar os muros da gente com a gente mesmo, da nossa... Nosso eu. Então, a gente tem que mergulhar na gente. A gente não consegue fazer isso com o outro. Esses muros de Berlim vão sempre existir. Não vai mudar nada. E aí, as pessoas vão ficar pagando treinamento, pagando não sei o que, construindo ponte lá fora. A ponte que a gente tem que construir é de dentro da gente pra fora. Não é lá fora só. Não é investir em coisas lá fora. Entende? Então, o melhor, o maior investimento que a gente pode fazer, que na verdade acaba sendo muito mais barato, muito menos custoso pra uma pessoa ou pra uma empresa, é nisso. É muito menos dinheiro. E é muito mais sustentável. É pra viver. Isso. É o que eu falo também. As pessoas falam assim, ai, Tiaemi, mas uma terapia ou um processo de coach ou um processo desses como o seu, de conectar as quatro dimensões humanas, que também são, é um conjunto de atendimentos, é um pacote que a gente compra. Ah, é caro. O seu, que eu tenho as minhas consultorias também, os meus workshops. Ah, é muito caro, eu não tô podendo agora. Eu falo, é caro? Caro. É o que você está desperdiçando hoje. Isso que é caro. Agora, quando a gente investe, sabendo que a partir daquele conhecimento você não vai mais desperdiçar a tua vida, não vai mais desperdiçar a sua energia, seu tudo, vai ter mais saúde. O que que é caro? Caro é você continuar vivendo desta forma. Isso é caro pra mim. Então, todas as vezes que eu contrato um serviço de inteligência. Inteligência. Eu sempre falo, consultoria é um aluguel de inteligência. A pessoa viveu, estudou, pesquisou, praticou, tudo. E ela vai entregar toda essa vida dela, esse conhecimento, na tua mão. Porque nesse momento você tá precisando só desse pedacinho do conhecimento dela, dessa parte. E isso é caro? Ela tá economizando quantos anos da sua vida se você tivesse que aprender sozinho? Porque você tava tendo outras experiências agora. Então, quando eu contrato, eu pago e pago assim, com gosto, com gratidão. Você sabe o que é pagar o boleto com gratidão? Eu pago com gratidão. Porque você tá sendo generosa de compartilhar esse conhecimento. Porque esse conhecimento fez diferença pra você, você sistematizou ele e encontrou uma forma de multiplicar ele pras outras pessoas, pra beneficiar ela da mesma forma com que esse conhecimento te beneficiou. Então, essa é a visão que a gente precisa ter quando a gente contrata um profissional pra ajudar a gente, pra gente tá precisando de ajuda. Isso eu tenho um jeito de eliminar desperdício. Conhecimento. Desperdício, você identifica. Tô desperdiçando a minha vida. Beleza. Já tem, 50% já tá resolvido. Você já identificou o problema. Agora, a solução é alguma inteligência que você não tem. Se você tivesse, já tava usando. Então, a gente precisa buscar essa inteligência e aí você encontra o profissional que consegue resolver, que compreende isso e leva a sério. Porque uma das coisas também que a gente sabe, como a gente trabalha aqui do outro lado com consultoria, com mentoria, quando a pessoa não tá acreditando naquilo. Ela entra no jogo, mas ela já entra pra justificar que não deu certo. Fala um pouquinho sobre isso também, que às vezes acontece, né? Então, é muito difícil isso acontecer comigo, viu? Eu acho que nunca aconteceu. Por quê? Porque no meu caso, né, eu não vou dizer que faz isso aqui e faz aquele outro, né? O processo aqui que a gente trabalha é diferente. A gente vai aprender como ela, o modelo dela, o modelo mental dela, os potenciais dela, o que ela tem de ouro dela que ela não tá vendo. A gente vai entender essas quatro dimensões dela, que ela mesmo não sabe. Ela mesmo nem lembra que tem muitas vezes, né? Você vai descobrir, né? Vou descobrir como ela... Descobrir, é. Já existe. Você só... Ah, existe, mas ela não tá vendo. Por quê? Porque ela tá amarrada, é como se ela quisesse ser uma árvore de manga, aquela história lá, e ainda por cima, crescendo na raiz da árvore do vizinho. Gente, você já viu? Não dá. Então, ela tem que realmente... E aí, nesse caso, é um processo assim, é um processo que eu ajudo... Eu vou conduzindo isso com ela. Porque, como você falou, no meu caso, na minha transformação, que foi bem complexa, eu fiz muita coisa. Eu estudei muita coisa, Tim, se você tiver a ideia, só de corpo eu tenho 18 especializações. E, assim, tem muita coisa. Eu tenho, né, o coaching, mentes, e muita coisa. Olha o que tem de tempo e dinheiro, né? E, mais do que isso, o meu próprio processo de autodescoberta, eu me liberar... Eles não, os lá... Ah, tem isso, um dois dias... Eu fui assim mesmo, mas isso é um processo por vezes longo, por vezes doloroso. Agora não. Agora eu ajudo a pessoa a fazer essa ponte, a cruzar isso. Mas, a primeira coisa que tem que fazer, não é um processo que eu vou dizer é isso ou é aquilo. A gente vai descobrir nela o que ela já tem e o que ela já é. E a gente vai mudar, a gente vai mudar essa concepção, desamarrar aí esse tronco, entendeu? Conectar essa raiz com o resto, né? E aí a coisa vai sozinha, né? É natural. Aí eu consigo. Aí, claro, aí tem um outro lado, né? Eu tô super ligada no que tá acontecendo no mundo do trabalho. Eu tô fazendo uma formação enorme, né? Eu vi que o meu amigo André aqui entrou, que é do Mundo Ágil. Eu tô fazendo uma formação de 12 meses, de um ano, em agile. Por quê? Porque me interessa saber sempre o que tá acontecendo de novo, e aí o que eu tenho feito? Eu tenho ajudado as pessoas a migrarem pro mundo do trabalho novo. Que não é technique, gente. Tem um monte de coisa. Mas parte de um novo mindset. O Mundo Ágil é um mindset diferente de não desperdício. É espetacular. Mas não é só a planilha, a gestão à vista. Os post-its, né? Isso são cerimônias, isso são modos de fazer que é muito legal. mas já existe uma relação de confiança? Já existe pessoas que trabalham com aquilo que acreditam? Já existem? Isso é outro universo. Então, eu tô ajudando muita gente, por exemplo, desse mundo atual, cruzar e falar. Puxa, então tem uma abundância de trabalho pela frente. Eu posso escolher? Uma abundância. É isso que você... Eu queria que, assim, a gente já tá indo pro final. Acho que nós temos três minutinhos. Eu queria que você desse uma mensagem pros nossos jovens. Eles estão entre 15 e 17 anos agora. Você que, de alguma forma, já está trabalhando em projetos da ONU. Projetos para o mundo, né? Eu queria que você soubesse disso, que no fundo o que você tá fazendo é realizar o teu sonho. Mas fala aí com eles. Uma mensagem. Assim, eles têm, sim, que pensar, que se conectar com os sonhos deles, com aquilo que... Começa daí, sabe? Que nem eu falava aquela menina de 12 anos que falava isso, que maravilhava. Eu não ia escutar. Eu não escutava se alguém falava que eu tava sonhando, viajando, que eu tava idealista, demais. Aquilo não... Continuou comigo, né? Algumas outras coisas eu escutei e eu tive que quebrar depois. Mas, primeira coisa, se conecte, sim, com o seu sonho. Com o seu sonho. Apo da vida. E é o mais sagrado, de mais importante na sua vida. Porque isso é o seu drive, a sua raiz. Não é de ninguém. A árvore é sua. Você é essa árvore. Então, é você responsável por se manter inteiro na sua árvore. Pra manter essa integridade. Pra se conectar. Isso é o primeiro ponto. O dono de você é você. Não é ninguém. Não é a vida, não é o presidente, não é a pandemia, não é o chefe que te despede, não é não sei quem que te maltrata. Gente, não é. Primeiro ponto. Então, se conecte com esse sonho. Depois, presta atenção no que você gosta de fazer e no que você faz bem em qualquer área. Em qualquer coisa. Eu dançava bem. Eu tinha esse negócio do corpo, mas não era o corpo de... Era o quê? Era essa sensibilidade que eu tinha de emoção, corpo, mente. Isso era a expressão. O talento era esse. Não era só a coisa plástica. Não era ginástica. Entende? Então, a gente vai percebendo qualidades que a gente tem que servem para ajudar a gente mesmo e alguém lá fora. Então, a gente vai ver lá fora alguém tem uma necessidade, alguém tem um problema, alguém tem uma coisa que eu posso, o que eu sei, o que eu tenho, fazer alguma coisa por isso. Contribuir. E aí, você também... Terceira dica de ouro. Não fica desligado do que está acontecendo no mundo. Por medo. Por medo do futuro, que é a tal da ansiedade. Ansiedade é o medo do futuro. Gente, o futuro é incerto mesmo. Eu também tenho medo, como todo mundo, o medo é importante. Mas se a gente olhar para o mundo lá fora e as mudanças, sempre como aquele tsunami que está vindo me derrubar, eu vou estar sempre sendo derrubada. Não vai ter jeito. Olhar diferente. A gente precisa conhecer, de novo, o único jeito de estar bem, de estar seguro, de até balançar, mas não cair quando vem a onda, é quando eu estou conectada em mim. Aí eu olho o mundo lá fora, que é essa terceira dica, e vejo o que está acontecendo. Eu estou aqui fazendo mais uma formação na minha vida. Sei lá que número de formação é essa que eu estou fazendo. Estou estudando pra caramba. Métodos ágeis, mindset ágil. Por quê? Porque eu quero saber tudo o que está acontecendo e o que vem depois. Por quê? Ah, porque eu vou mudar de novo a profissão? Não sei. Mas provavelmente eu estou ajudando as pessoas a fazerem muito melhor essa migração. Então, fica ligado no que está acontecendo. Porque as coisas que elas podem se tomar um formato e se encaixar nas necessidades do mundo e da onda que está vindo e não te atropelar. E, Tia, essas são as três dicas. Maravilhoso, maravilhoso. Quero agradecer a sua generosidade em compartilhar esse momento com a gente e de estar se colocando colocando esse teu talento, essa tua expertise a serviço do mundo. Porque isso é que é trabalho. Trabalho é você se colocar a serviço, o seu melhor, né? E com amor, que é isso que a gente viu em você nessa uma hora que você dedicou aqui entregando o seu melhor, né? Quero lembrar a todos que nos acompanharam até agora com a sua atenção plena que essa live maravilhosa estará aqui no IGTV e também no meu canal do YouTube, Tia Minha Machida. E essa websérie 50 profissões de futuro, viu, gente? A gente já está aqui na finalização, edição 48. Então, quer dizer que tem as outras... Tem. Tem as outras... Todas as outras... Essa aqui é apenas uma. Tem as outras 49 tão maravilhosas quanto essa esperando por vocês. É só entrar no meu canal Tia Minha Machida e ter insights, aprender, comentar e é isso aí. Esse que é o meu convite. Segunda-feira nós vamos ter a última... Já a última, hein? Já a última edição da websérie. Eu espero por vocês às duas da tarde na segunda-feira. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, Silvio. Beijo. Estamos sempre conectados. Tô sempre aqui com você. Agradeço muito o convite. Eu vi os comentários...